É poupar, é poupar, é poupar, que a gente se entende, isso é que é falar. Esta semana no Intermarché, aproveite, só até domingo, rubal de viveiro e pescada fresca inteira a 6,39€ o quilo e azeite virgem extra seleção ouro, oliveira da serra a 3,19€. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Boa noite, começamos pelo Benfica Sporting, que terminou há minutos e que acabou por ser a primeira derrota do Sporting em todo o campeonato.